O jogo do celular é uma forma que alguns alunos encontram para distrair com o número de disciplinas a ser estudada. Outros preferem colocar o fone de ouvido e utilizar o tempo do intervalo para revisar as matérias. Vai chegando parte dos vestibulares, aumenta a pressão, aumenta a quantidade de coisas que é preciso para revisar. Então, todo o tempo possível tem que estar revisando, tem que estar estudando mesmo. Como o intervalo é bem grande, fazer um resumo, fazer bastante exercício acaba ajudando. Faltam poucas semanas para o Enem ser aplicado e muitos alunos já estão ansiosos para o exame. As amigas Marília e Suzane têm o mesmo objetivo, entrar na faculdade de medicina. As alunas vêm se preparando há dois anos. Além das aulas do cursinho preparatório para o vestibular, por dia elas contam que estudam seis horas. Nesse momento a carga psicológica é um pouco mais pesada, porque a gente quer que venha a prova logo. Quanto aos estudos, a gente tem que procurar começar a revisar já. Então, tem que estudar as matérias novas que eles estão passando e já tentar revisar, aparecer algum conceitozinho em aula mesmo, de matéria nova, que já foi falado antes, aí você tem que pegar e revisar e não deixar lacunas agora. Cansa muito. Esses últimos meses é bem estressante, por assim dizer, porque a carga horária não pode aumentar muito, porque senão você cansa, tem que tentar manter o ritmo. Eu acho que essa é a maior dificuldade do estudante. Saber manter o foco e dividir certinho o que você tem que fazer em cada momento. Os inscritos no exame já estão recebendo o cartão de confirmação. No documento estão registrados o local da prova e informações como data e horário do exame. Os candidatos devem receber o cartão em casa, pelos correios até o dia 18 de outubro. Quem não receber pode consultar as informações pela internet. A concorrência para este ano é grande. São mais de 7 milhões de estudantes inscritos. Um recorde na história do exame. Este professor orienta os estudantes a revisar o conteúdo nestas próximas semanas e consultar as provas das edições anteriores do exame. O Enem não é uma prova que se faz uma preparação de pouco tempo. É uma preparação longa. Nós acreditamos no cursinho que tem que ser no mínimo um ano de preparação. Alguns cursos até exigem mais do que um ano. Então agora sim, acreditar no trabalho inteiro que foi feito. Tem que tentar manter a calma, fazendo uma revisãozinha de leve, pegando umas provas anteriores, cuidando bastante da parte física, porque o Enem, além do cansaço mental, tem o cansaço físico. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas nos dias 26 e 27 de outubro. A recomendação é que os candidatos cheguem com meia hora de antecedência. Os portões dos locais onde serão realizadas as provas fecharão a uma hora da tarde. É necessário esse estudo, essa programação? É. Como eu disse, é uma prova difícil. O mesmo conteúdo que o Enem tem, a FUVEST tem. Então não é em uma semana ou duas que você aprende tudo isso. Se é isso que você quer, vale a pena seguir pelo seu sonho, vale a pena lutar, vale a pena se dar essas seis horas por dia, seja um, dois anos, três anos, porque depois vai valer a pena, você vai ser feliz naquilo que você está fazendo.